Se você está no mercado ótica há um tempo, sabe que ele está sempre em constante evolução. Prova disso são as chegadas de novas tecnologias e materiais, como é o caso das lentes Freeform. Elas são produzidas a partir de software de última geração, então isso permite confeccionar lentes para qualquer tipo de problema visual. Eu sou a Mariana do SS Ótica e é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje e vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de lente. O que são as lentes Freeform? De forma simples e direta, podemos dizer que a tecnologia Freeform permite produzir lentes de forma livre. Mas o que isso significa na prática? Quer dizer que elas são feitas de acordo com as necessidades individuais dos clientes, considerando o problema de visão e as medidas propilares. E como isso é possível? Graças ao processo diferenciado de surfaçagem, ou seja, da forma como elas são moldadas. Bom, para deixar isso mais claro, vamos comparar o processo de fabricação das lentes monofocais e multifocais. Monofocal. No processo tradicional, a surfaçagem deixa distorções nas periferias da lente, certo? O mesmo não acontece no processo Freeform, uma vez que essas distorções são trabalhadas para deixar a visão mais confortável e nítida. Multifocal. No processo tradicional é utilizado um bloco semi-acabado, ou seja, um campo de visão definido, independente das medidas pupilares do cliente e das adições necessárias. E nele é utilizado um rebolo diamantado para esculpir a dioptria de longe. Mas já no processo digital Freeform, a surfaçagem é feita de ponta a ponta em um bloco de lente de visão simples. Então, o principal diferencial das lentes Freeform está na tecnologia do software utilizado. Muito mais moderno e capaz de calcular e surfaçar o grau de acordo com as necessidades de cada cliente, utilizando um bloco de lente de visão simples. Mas quais são as vantagens das lentes Freeform? A primeira vantagem é que, por ser fabricada com a ajuda de computadores e máquinas de alta tecnologia, as lentes Freeform oferecem a capacidade de personalização. Como eu já falei, esse tipo de lente é produzido de acordo com as características e necessidades visuais de cada cliente. Por isso, outra vantagem é a respeito do processo de adaptação, que acaba sendo muito mais rápido e agradável, principalmente quando comparada às lentes convencionais. Outra vantagem está relacionada à disponibilidade de tratamentos e materiais disponíveis. Materiais diferenciados, como as resinas de alto índice, e tratamentos especiais, como antirreflexo e proteção UV. Eles são capazes de potencializar o conforto e a proteção garantidos pelo Freeform. Por fim, uma última vantagem é a qualidade, o equilíbrio de contraste e a sensibilidade também merecem destaque. Graças à modelagem computadorizada feita sobre medida, todas essas características são otimizadas nos óculos com lentes de forma livre. Bem, assim como acontece com outros tipos de produtos, as lentes Freeform requerem conhecimento para conseguir apresentar de forma clara todos os seus benefícios. Aqui em cima no card, deixem um outro vídeo sobre como vender lentes Freeform na sua loja. Não deixe de conferir para ter sucesso nas vendas da sua loja. Bom, e assim como qualquer outro produto ou lente vendido na sua loja, sempre acompanhe a experiência de uso dos clientes na semana seguinte à venda e veja se tudo isso está ocorrendo bem. Além de garantir a satisfação dos consumidores, isso vai fazer com que ele se sinta mais confiante com relação ao produto que eles adquiriram e a sua loja. Então na descrição do vídeo tem uma planilha de pós-venda em ótica, totalmente gratuita, para você baixar e fidelizar os seus clientes. E aí, gostou de saber mais sobre as lentes Freeform? Então aproveita para se inscrever no nosso canal e não perder nenhuma dica sobre o segmento ótico. Tchau e eu te vejo na próxima.